Em movimento, oferecimento Médicenior. Estrutura completa e atendimento especializado com tabelas promocionais por tempo limitado. Ei gente, boa tarde! Chegou o programa mais capixaba do mundo inteiro! É, e hoje vou te contar que tem muita coisa legal, viu? Tem rota na ilha, tem bairros diferentes, tem também confessionário capixaba. E ainda, diversas formas de beber aquele cafezinho. Ó, e pra começar, eu já te chamo pra subir na garupa da minha bike pra gente dar uma volta na ilha sobre duas rodas. Tá lindo demais esse passeio, olha só! A nossa capital é formada por 33 ilhas e a própria cidade de Vitória é uma ilha. Ilha solitária flutuando no sudeste do Brasil A maior parte de Vitória fica na ilha, interligada com o continente pelas pontes. Ponte, aí com cena da passagem, ponte de Cambori Prefiro andar a pé quando tô aqui A cidade cabe na palma da mão Sendo tão pequenininha a menor capital do Brasil, é muito fácil percorrer quase a cidade inteira num passeio só. É isso que a gente vai fazer agora, a volta na ilha de Vitória. E a gente vai de bike. Partiu! O desafio. Fazer 27 quilômetros em... Em média, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Isso a galera que tá acostumada, né? Bora ver em quanto tempo eu e o cinegrafista Carlos Palito faremos. Saímos do Pier de Emanjá, em Cambori, e seguimos no sentido sul da cidade. Passando pela Praia do Canto, pela faixa de lazer. E o bom é que, aos domingos e feriados, a faixa é exclusiva de ciclistas até às três da tarde. Mas, se você quiser fugir um pouquinho dessa faixa e continuar seguindo a ciclovia alguns trechos, você vai se deparar com cantinhos muito maravilhosos de Vitória, que vale a pena o registro. Seguindo a ciclovia da Curva da Jurema, passar embaixo da terceira ponte de bike é uma experiência deliciosa. E, claro, pelo caminho a gente vai encontrando vários ciclistas. E a galera também faz uma paradinha, ó. Veio de Porto de Santana pra cá e tá voltando já, tá parando pra prestigiar a paisagem. Tem que parar pra descansar, né, gente? Nossa, e a gente agora continua. Deu uma volta na ilha hoje, né? Aproveitar o domingão, um dia maravilhoso. E vocês sempre fazem isso? Praticamente todos os finais de semana. Eu gosto de buscar desde criança, pra cuidar da saúde também, né? Um exercício aeróbico maravilhoso. O bom de pedalar por Vitória é porque a cidade é muito plana, né? Então, mesmo pra amadores como eu, pessoas que estavam há mais tempo sedentárias como eu, não vão sentir muito, assim. Eu sei que daqui a pouco já vou estar colocando os bafos pra fora, mas acho que a cidade ser plana é, de fato, um estímulo, assim, pra pedalar. É um convite pra pedalar, né? Saindo da beira-mar, passa pelo Centro de Vitória, Rodoviária, Tancredão. E agora a gente já vai entrando aqui pra pegar a parte oeste da ilha. Então agora vamos passar pelo Sambão do Ponto. Tic-tic-tic-tic-tic. E aí as ruas vão ficando mais estreitas, o cenário muda. O legal dessa volta na ilha é que também você vai sentindo as diferenças da cidade, né? Sim, é verdade. Porque você passa por uma cidade cheia de prédios, daqui a pouco você está dentro de um bairro que quase não tem calçada. É verdade. Então são as diferenças também que compõem a cidade, né? A diversidade da cidade. Rapaz, aí é bom que tem até o som, né? Você já pedala com o som e tudo. Tá amarrado. Tá amarrado. E tem gente que pedala sozinha, tem gente que pedala em grupo. Vocês estão em quantos? Cinco. Ó a galera chegando ali, ó. Estamos na metade já? Tá nem na metade, eu já cansei. Vocês já cansaram? Não. Não, não. Mas deixa eu chegar a ladeira pra ver. Saindo de Inhanguetá, pegamos a rodovia Serafim Derenzi. E aí, prepara. Aqui começa a ficar menos plano. Lá vem ladeira. Aqui atrás da gente, ó. É o Morro da Fonte Grande. Ui! Olha lá, dá pra ver as torres? A primeira é bem na entrada do Parque da Fonte Grande, que é o segundo ponto mais alto da capital. Então, quem encarar mais três quilômetros de subida, vai ser recompensado com uma vista sensacional. Mas eu não tava dando conta nem daqui de baixo, né? Primeira ladeira. Socorro! Tá acabando, tá acabando, só. Ladeirinha danada. Segunda ladeira. Arreguei um pouquinho, só pra subir a ladeira. Socorro! Depois dessa aqui, só ladeira abaixo. Quem vem se aventurar em um dia de lazer, acaba exercitando o corpo por saúde também, né? Mas no caminho, aprende que muitos capixabas pedalam por necessidade, como o Dennis. Pra trabalhar, pra aguentar alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa e precisar, assim, um arroz, feijão, macarrão. A perna aguenta. A perna aguenta, tem que aguentar. E é fundamental se atentar às regras de trânsito, né? Então, os grandes protegem os pequenos, né? Quando você tá na bike, você precisa da prioridade ao pedestre. Pedalada também tem que ser defensiva. Então, vamos agora pra nossa última subida, que é a Curva da Morte. Por que que tem esse nome? Saímos da Serafim Derenze e chegamos na Avenida Maruípe, num trecho que não tem ciclovia. Então, atenção redobrada. Aí é reta da Penha, ponte da passagem, linda demais. E uma pausa, pra hidratar em Jardim da Penha. E 27 quilômetros depois... Chegando ao nosso ponto de partida. De volta a ele, né? É verdade. Uh, graças a Deus. Fizemos em três horas e meia, o dobro do esperado. Mas fizemos. Tem que fazer mais vezes isso pra acostumar o corpo, entendeu? Fica a dica. E depois de conhecer a ilha toda, bora ver os famosos que moram por aqui? Olha, famosos, famosos, nem tanto assim. Mas que algumas pessoas confundem esses capixabas com famosos, isso sim. É verdade. A gente percebeu que vocês brincam nas redes sociais com a gente e ficam só falando. Parece, sim. E esse eu acho que parece. Esse não parece? Ai, gente, não. Nada a ver. Por isso, a partir de hoje, o quadro dos sósias vai contar com a participação ativa de vocês, telespectadores. Dá só uma olhada. E a partir de hoje, além de você brincar com a gente pelas redes sociais lá no arroba em movimento, a gente vai conferir algumas reações de vocês aí de casa diante dos nossos sósias. Primeiro, olha, Livinho e Henrique. Ah, não, gente. O cara tem até o diamante aqui, ó, no pescoço. Calma aí, deixa eu ver isso aqui direito. Ah, não, gente. Ó, o bigode tá bem parecido. MC Livinho aqui nessa foto aqui. Não tá dando um belo sorriso dele, mas Henrique, convenhamos, Henrique, que belo sorriso que você tem. Tá bom, tá parecido mesmo. Tá parecido mesmo, eu achei parecido. Ah, não, gente. O cara tem até o diamante aqui, ó, no pescoço, igual o Livinho. Débora, Seco e Ianka. Ih, conhece Ianka. Olha que doideira. Conhece Ianka. Não, Ianka, forçou-lhe a barra, porque eu já te vi ao vivo e não parece com a Débora Seco não, hein. Bora. Olha, mais um. Aurelio, nosso colega aqui de Rede Gazeta. Aurelio, creio de Aurelio. É, e o Enis. O Enis. Próximo. Isis Alverde, Laiane. Olhar, boca. Ó, parece. Deve ser assim, a Isis com 17 anos, talvez. Sobrancelha, é, né, costuradinha aqui pra cima, tipo a minha aqui, ó, ó. A minha sobrancelha costuradinha aqui, ó. Olhar, boca. Hoje o povo caprichou. Próximo. É, caprichou, digamos. Pablo Muraes. Pablo Muraes, ator. Esse ator. E, né, e Mauro. Grande Mauro, olha só, Mauro. Pegou um solzinho aí na cara pra ele dar aquela brilhada, pã. Mas não sei, Pablo, mas não sei se... Bora. Olha, Eslovênia e Mariá. Eslovênia e Mariá. E aí? Pera aí, deixa eu voltar. Eslovênia. É, pegaram uma foto assim, bem específica da Eslovênia, né, que ela tá... Mas, cara, achei parecido, assim. Também deu aquela forçada no óculos. Deu, né? Você aí de casa, acha parecido, não acha parecido? Reage aí comigo também. Eu achei, Diego. Sharon Merezes e Francielle. Sharon Mene Pou. Também lançou aí, ó. Aí a pose da foto ajudou pra cá. Olha, quase que até xinguei de tão parecido que ficou. Ha. Achei. Lembra... Lembra Sharon. Morri. Ai, meu Deus. Edith, que é a personagem de um desenho, né, de um filme. Olha só, rapaz. E a Manuela não é que parece com a Edith? Não sabia que dava pra parecer com o desenho animado, não. Dizem que eu pareço com o Doug Funny. Eu não sei porquê, gente. Parece com o Doug Funny. E a Manuela? Vamos dizer que não se parece uma fanfurinha gostosinha dessa. E agora com essa fanfurice, a gente termina o sósia de hoje. Mas você sabe que em breve a gente volta analisando se o Capixaba se parece ou não com algo famoso. Poxa, Diego, acabou muito rápido, cara. E no próximo bloco tem quadro novo por aqui, movimentando o seu bairro. E ainda, o confessionário Capixaba. Quem você mandaria pro Paredal? Estamos de volta pra mostrar a paixão que a gente tem por cada cantinho do Espírito Santo. E você ama seu bairro? As pracinhas, as comidas, as curiosidades, os pontos turísticos. É, esse mês a gente vai rodar alguns bairros e contar histórias, além, claro, do amor que os capixabas têm pelo lugar onde eles vivem. Quem sabe o seu bairro ou a sua comunidade não aparecem por aqui no Movimentando o Meu Bairro. Esse caminho muita gente conhece, principalmente quem sai de Vitória em direção à Serra. É nesse movimento que encontramos com o Jardim Camburi, o bairro. Os moradores costumam dizer que aqui é uma mini cidade com muitos empreendimentos, lazer, adrenalina, relaxamento, sabores e sons. Toda essa mistura faz parte do bairro mais populoso do Espírito Santo. E Jardim Camburi é grande não só no tamanho da população, viu? Mas também cultura. A começar pelo famoso Chorinho do Bairro, que durante muito tempo se apresentou em praças da região. E hoje perpetua essa cultura através de apresentações em bares e restaurantes. A gente ficou parado durante alguns meses, né? Por causa da pandemia, duas vezes. E agora o intuito é voltar, né? Diminuindo os casos, né? Quando liberar, ficar melhor pra gente. A gente vai voltar aí a fazer o Chorinho na praça. Música é isso. Mexe com o coração da gente e não tem como não parar pra olhar. Traz uma alegria pro bairro, né? A música é tudo, né? Ou até mesmo tentar tocar também. Vai, então. Isso, menina. Vai pegar, vai pegar. O projeto aqui é interessante porque é bem familiar, né? As pessoas vêm com cadeira de praia. Tem o intuito de voltar em breve. Ser morador do bairro Jardim Cambori é muito bom porque você tem diversas opções em tudo, né? Já deu pra reparar, né? Gente apaixonada por Jardim Cambori não falta. Aliás, essa é uma característica aqui do bairro. Quem é daqui carrega o orgulho no peito. E quem veio pra cá não quer sair, não. E vamos combinar, né? O lugarzinho pra ter qualidade de vida. Ah, eu sou suspeita que eu sou apaixonada com isso aqui. Acho maravilhoso, tem muito o que fazer. Muito restaurante, calçadão é maravilhoso. Tudo de bom. O quiosque é maravilhoso. Tudo bom demais. A orla ficou muito boa. As praças funcionam muito bem. A parte do lazer, o comércio. É um bairro que a gente, querendo ou não, tem uma relação muito próxima, né? E sempre acolhe muito bem. O Jardim Cambori também é tradicional em gastronomia, gente. São vários quiosques espalhados pela praia, além de restaurantes, bares, lanchonetes. E também tem comida até na pracinha. E comida que vai desde o tradicional até o mais moderno, como esse cachorro-quente aí. Olha esse hot dog. O diferencial dele é essa linguiça caseira de porco, feita e defumada pelas mãos capixabas do Vinícius. Falei, por que não, né? Por que não? Vamos tentar fazer uma parada diferente, vamos tentar elaborar uma receita que é a nossa, que tem a nossa cara. E foi aí que surgiu a ideia de montar, pegar, criar uma receita do zero e fazer um hot dog com uma linguiça da casa. O processo para a fabricação da linguiça de Jardim Cambori dura três dias. E para finalizar essa delícia, ainda tem creme de queijo e bacon. As pessoas têm um choque, né? Levam como elemento surpresa. Poxa, é um negócio diferente, ninguém faz. Ah, vou experimentar. Esse é só mais um motivo de orgulho para os moradores, indo do sabor até a arte. Eu moro em Jardim Cambori tem mais ou menos 11 anos. Eu sou de Belo Horizonte e quando eu vim para cá, meu pai escolheu o bairro para achar um bairro super tranquilo. Onde tinha tudo perto, supermercado, escola, na época eu ainda fazia escola, enfim. E aí a gente decidiu vir para cá e depois disso ele foi para outro lugar e eu permaneci no bairro, casei e continuo tendo a minha vida aqui. E não tem como, né? Falar de Jardim Cambori sem falar das famosas pracinhas. Inclusive, eu estou aqui em uma delas, a Praça Nils e Mendes, que semana que vem vai estar pocando, viu? Por aqui vai ter pipoca, algodão doce, pula-pula, teatrinho, recreação e várias formas aí de diversão para a criançada, além de também show com Jean Pierre. Isso tudo faz parte do mês do consumidor e com isso o Procon Vitória está aí realizando diversos eventos especiais de conscientização, bons negócios e orientação, prestação de serviço. Por aqui vai ter renegociação de dívidas, vai ter dicas aí e orientações de direitos do consumidor e também de como ter um consumo mais consciente, mais responsável. Tudo isso gratuitamente aqui em Jardim Cambori. Então já coloca aí na agenda, tá? Dia 11, aqui em Jardim Cambori, um evento gratuito para você e toda a sua família. Aqui em Jardim Cambori, realizado pelo Procon Vitória. E a gente finaliza o nosso roteiro por Jardim Cambori com os pés na areia, nessa região aqui onde muita gente vem para admirar a natureza, o pôr do sol e também a chegada e partida dos aviões. É isso mesmo, bem pertinho do aeroporto de Vitória, essa parte aqui da praia virou um ponte para quem quer ver a cidade de forma, digamos, diferente. Agora o assunto é Big Brother Brasil. Impossível não se deparar com esse tema por aí, né? E eu fico daqui assistindo e fico só pensando, quem eu iria eliminar? Quem tá mandando bem no jogo? Quem não tá tão bem assim? Pois é, todo ano eu tenho os meus preferidos, mas também tem aqueles que a gente quer colocar direto no paredão. É, gente, agora imagina se o BBB fosse aqui, no Espírito Santo. E se você tivesse a oportunidade de colocar qualquer pessoa no paredão? Agora você tem essa oportunidade. Ai, meu Deus! Eu tô no confessionário do Big Brother Brasil! Tem o Dime aqui do meu lado, meu Deus! Cara, eu tenho que botar em alguém, é isso? Boa noite, boa noite, Brasil! Boa noite, gente! Boa noite, Brasil! Boa noite, Tadeu! Posso falar, Tadeu? Olha, são várias indicações que eu tenho a fazer, sabe? Que a gente tá vendo aqui, são muitas plantas no programa. Então, o que acontece? Tem muito capixaba participando aqui desse confessionário capixaba e tá colocando Deus e o mundo no paredão. Dá só uma olhada! Então, assim, falam que me amam, mas não podem me dar qualquer. Então, hoje o meu voto vai no Jorge Watson. Espero muito que ele saia. No paredão da sua vida, quem você colocaria e mandaria ir pro paredão? Meu ex! Eita! Meu Deus, é tanta gente falsa que passa na vida da gente, né? Não tá nem pra citar nomes. As pessoas falsas que passam na vida da gente, apenas. Da família, vou botar meu irmão, Ricardo. Ricardo, Ricardo Mendes, Tiny Ares. E por quê, Ricardo? Entre todos, você escolheu ele por quê? Pega muito no meu pé. Ah, tá vendo? Sempre tem, tá vendo? Não tem motivo pra não colocar alguém no paredão. Gente, agora a única pessoa da vida que não dá vontade nenhuma de botar no paredão é o nome, né? Gente, eles são sempre fofos. Só que nunca fala, a gente nunca tem que saber. Quem é o Dami Capixaba, gente? Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês a localização do confessionário Capixaba. Tá bem aqui no Shopping Vitória, no segundo piso, próximo à área do medo, tá vendo? Logo na subida das escadas rolantes, temos o confessionário. O que você achou desse confessionário aqui? Tá bonitão, né? Nossa, lindo demais! Tá incrível! Bem parecido, gente. Você sentiu um pouco dentro do Big Brother? Me senti, me senti. Já estou lá, já. Tem vontade de iria pra casa? Com certeza! Boninho, me chama! Me nota, Boninho, né? O confessionário Capixaba foi montado pela nossa TV Gazeta e é impressionante como tá bem igualzinho. A gente se sente dentro do BBB mesmo. Olha os detalhes, os robozinhos. Tem até aquele espelho de frente pra famosa cadeira. Aí, aqui você pode apoiar seu celular e fazer altas fotos ou até mesmo falar com um Tadeu. E mandar alguém pro paredão, como a gente mostrou. O confessionário Capixaba está funcionando aqui no horário normal do shopping, de 10 às 10, mas pra contar com a presença ilustríssima do Dami, você precisa vir nas sextas, sábados e domingos nos horários, né, Dami? Ó, que estão aparecendo aqui, ó. É, é, pode dar um soquinho, mas aí aponta aqui na tela, ó, nos horários pra tirar foto com ele também. Viu aí, né? Qualquer coisa me coloca no paredão. Até parece, né, gente? Vê se pode. Você acha que a gente vai te abandonar, Diego? Ainda mais porque a gente ainda precisa de você aqui porque não acabou em movimento. É, e no próximo bloco nós vamos conhecer as figuras, as belezas e as alegrias de mais um bairro. E vamos mostrar também um jeito de acordar, digamos, fino, mimado, tipo blogueira e sem nem precisar ir muito longe e nem sair da cama. Sabe aquele café da manhã de hotel? Hum, ah, eu adoro, gente. Ou então, aquele café na padaria mesmo, com misto quente, caputino. Ou então, quando alguém monta na nossa casa uma mesa, né, pão, manteiga, cafezinho. Ô, delícia. E se for na cama, gente, recebendo uma cesta linda de café da manhã? É, eu vou te contar que isso e tudo mais já é realidade aqui no Espírito Santo. Tem até café da manhã na areia da praia, com o pé na areia. Ou então, café da manhã na água, na piscina. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pra muita gente, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Responsável aí por deixar o dia mais leve, mais bonito, mais gostoso. E aqui, no Espírito Santo, existem diversas maneiras, viu, de você ter essa experiência de um café da manhã diferente. Seja de forma mais econômica, especial, ou então, experiências mais luxuosas. Como, por exemplo, ó, essa suíte aqui, em Vitória, onde o café da manhã é servido na piscina, gente. Ô, delícia, hein? Café na piscina é uma tendência que tem crescido nos últimos anos de acordo com o crescimento das redes sociais. Capixaba, ele vem sim em datas festivas, como aniversário de casamento, aniversário. Eles procuram sim um café da manhã num lugar agradável, comer uma fruta na piscina. Afinal de contas, é uma experiência bem instagramável. Ou seja, ideal para render fotos belíssimas para postar nas redes sociais. Depois de um café da manhã, numa piscina como essa, né, com um dia maravilhoso como esse, sempre é bem mais agradável. Começa o dia muito mais feliz com essa experiência. Nessa suíte ficou nada mais, nada menos que Paul McCartney, o ídolo dos Beatles. Inclusive, ó, tem uma vela que ele deixou aqui, a recordação. Outro hóspede ilustre dessa suíte foi o nosso rei, o capixabíssimo Roberto Carlos. A gente tá chique demais, né? Ó, mas não é preciso ficar na suíte presidencial para ter essa experiência de rei com direito a delícias na piscina. Aqui nesse hotel é possível saborear frutas, café expresso e drinks na piscina principal, aberta para todos os hóspedes dos quartos comuns. Com direito a esse visual incrível de Vitória, uma experiência digna de blogueira famosa. Nós temos um grande volume de hóspedes na própria cidade, de Vila Velha, Vitória, Serra. O importante é querer se divertir. E saindo da experiência luxuosa aí do café da manhã no hotel, agora a gente segue para um café da manhã ideal para quem curte estar em contato com a natureza. Nesse caso aqui, ó, em contato com a praia. A gente tá aqui na curva da Jurema, onde tem um kiosk que tá oferecendo esse tipo de serviço. E a gente vai lá conhecer. Bora lá? A ideia de servir café da manhã com os pés na areia surgiu após quatro jovens empreendedores aqui do Espírito Santo sentirem a necessidade de criar pratos leves, gostosos e saudáveis para um público muito capixaba, aquele que ama passar o dia todinho na praia. E seja fazendo atividades físicas ou curtindo a natureza sem pressa. A gente aqui só teve que focar em ter pratos de muita qualidade, visto que a gente foi presenteado, né? Com uma bela sombra de uma castanheira, areia da praia, esse contato com a natureza e o capixaba adorou. Em alguns países da Europa, até mesmo na Austrália, é bem comum ter um café na praia. E o capixaba aceitou muito bem. E um diferencial aqui do café da manhã da praia, claro, além dessa natureza, são as totes, gente. Ou seja, as torradas aqui, bem diferentes, bem coloridas, bem bonitas. Essa daqui é uma vegana com pasta de grão-de-bico e por cima uma caponata, que nada mais é que berinjela, tomate, pimentão. E essa outra aqui, ó, diferentona, leva abacate e ovo poché por cima. Ou seja, aquele ovo bem molinho, com brotos de agrião. Eu tô super curiosa, vocês me dão licença, peraí. Cada sabor tem uma particularidade, seja de textura ou da combinação. E a gente finaliza o nosso roteiro de cafés da manhã com café itinerante, que você pode levar pra onde você quiser. Com certeza, você já deve ter ouvido falar nas famosas cestas de café da manhã, ideais pra usufruir desse momento em casa, na sua cama, ou até mesmo ao ar livre, num parque, fazendo um piquenique com a família toda, por exemplo. A minha cesta foi feita pela Solange, empreendedora capixaba, que viu nas guloseimas matinais a oportunidade de ganhar renda, fazendo o dia das pessoas começar, sim, mais feliz. É uma forma de carinho, de amor, é um presente singelo, não é só uma comida em si. Senão as pessoas iam pra padaria e comprava e dava de presente. Então é aquele carinho, aquela arte. Eu falo que minha cesta é uma arte. Entregar uma cesta de manhã, pra mim, é muito gratificante, porque eu sei que eu vou proporcionar muito amor a essa pessoa. É o dia feliz pra ela, né? E eu vou deixar ela emocionada com isso. E isso me satisfaz muito. Uma alegria que já dura 24 anos. Sucesso dos anos 2000, as cestas de café da manhã seguem firme e forte no Espírito Santo. E melhor, gerando renda. E sim, me proporciona muita felicidade, muita alegria. E a renda é considerável, sim. Dá pra viver tranquilo com o que eu faço. E vamos combinar que é um presente bem legal, né, gente? Uma forma de fazer a pessoa se sentir especial logo no início do dia. Ah, eu nasci pra isso, gente, viu? Essa é a minha meta de vida, começar o dia com muitos mimos e boas energias. Ô, gente, depois de um café da manhã desse, qualquer um, tá? Tô aceitando qualquer um. Tudo fica melhor. E agora a gente vai conferir o melhor também de um outro bairro. É a vez de Maruípe. Pensou em Maruípe, você lembra logo de quê? O quartel da Polícia Militar? O cemitério de Maruípe? O hospital universitário? Ou comércio aquecido? Certamente, passando aqui pela Avenida Maruípe, você já reparou nas lojas que ficou assim, ó. Com um monte de imóvel pro lado de fora. São as lojas de móveis usados e antiguidades que fazem sucesso por aqui, viu? Vem, gente, tudo que é lugar pra poder comprar na Avenida Maruípe. Balança Cristaleira, Armário, Louças. São diversas lojas com esses produtos por aqui. Olha! Aqui é levantamento de copo, gente. O bichinho é pesado, viu? É estanho. Um dos antiquários é do Geraldo Murta. Ele é mineiro e percebeu que essa paixão era negócio logo quando se mudou pra cá. Quando eu fui montar minha casa, eu me deparei que os móveis das lojas e tal não tinha nada a ver que me remetesse à minha casa materna, né? A minha casa da minha família. Aí eu fui procurando em brechós, achava muita coisa no lixo. Aí eu restaurava, aprendi a restaurar na marra. Acabou que eu montei a loja e a gente já tá há mais de 23 anos aqui. É em busca de memórias afetivas, aquele móvel que parece com o que tinha lá na casa da avó, sabe? Que muita gente procura os antiquários. Ou então também pela beleza e durabilidade do móvel. Porque o móvel antigo, ele também é uma obra de arte. Pra quem gosta de móveis com história, uma loja de antiguidade é um verdadeiro parque de diversões. Por exemplo, essa Cristaleira aqui, ó que bonita, gente. Ela é em Jacarandá e ela tem mais de 100 anos. Toda em estilo gótico. Olha as iniciais aqui. D e G. Pertenceu a um casal. Quem também adora garimpar boas mercadorias para os capixabas é o Renato. Tive várias lojas aqui na Avenida Maruípe. Há muitos anos, há mais de 30 anos, com móveis usados. E não é à toa que ele está em Maruípe. Por a gente estar na Avenida Maruípe, de frente pra Horto. Um local muito conhecido. Pessoal que mora pro lado da Serra, mora pro lado de Jacaraípe, mora em Vila Velha, Cariacica, passa por aqui. Aí olha, tem um móvel interessante. Agora, deixa eu aproveitar essa máquina de escrever pra voltar no tempo. Toda a região onde hoje é o bairro de Maruípe era uma grande fazenda. A Fazenda Maruípe. Que com o crescimento do Centro de Vitória, lá no início do século XX, o governo do estado comprou essa fazenda e doou partes dessa área para o município. Que criou o cemitério, o quartel e também o Horto de Maruípe. Hoje um parque municipal e é uma das áreas verdes mais antigas da nossa capital. São quase 50 mil metros quadrados de área de parque. Cenário verde, com palmeiras imperiais, cheio de sombra, lugar fresco, uma delícia, gente. Tem quadra, academia e muitos laguinhos. E a água que abastece os famosos lagos aqui do Horto de Maruípe é água de nascente. Olha o barulhinho, gente. Chega, dá uma paz, né? Essa água aqui vem lá do alto do Morro São Benedito. O Horto de Maruípe é massa, gente. É muito legal. Dá pra brincar muito, muito, muito. Desde quando eu trago ele pra passear aqui pra ver os bichinhos que tem aqui. Você mora aqui na região de Maruípe? Moro em Bofu. Aqui é gostoso, né? Muito gostoso. Pra levar a criança, então, melhor ainda. Mas vem pra cá e sai como? Relax. Ah, relax! Agora deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Ao que tudo indica essa palavra Maruípe, né? Uma palavra tupi, que significa, ó, o Maruí é aquele bichinho, né? Aquele mosquitinho que dá aquela picada danada na gente, né? E o Ipe, caminho das águas. Então, seria os Maruís ou Maruíns, tem gente que conhece assim, né? Ao longo do rio. Que no nosso caso aqui, ó, é o laguinho ali, ó, cheio de pátio. E esse lugar gostoso, que é o Horto de Maruípe, na semana que vem, dia 12 de março, vai receber um evento, ó, maneiro, gente. Vai ter pula-pula, pipoca, algodão doce, teatrinho, várias recriações pra criançada. E pros adultos, vai ter show com o Dan Abranches e várias atividades interativas. Isso porque esse é o mês do consumidor. E o Procon Vitória tá realizando uma série de eventos com conscientização, né? Muita diversão, prestação de serviços e bons negócios. Isso mesmo, porque vai ter renegociação de dívidas, várias orientações pra você, consumidor. E também dicas de um consumo responsável. Tudo promovido pelo Procon Vitória. Anotou aí? Então, recapitulando, no dia 12 de março, na semana que vem, aqui no Horto de Maruípe, um evento gratuito pra você, pra sua família, com muita diversão e informação. Aproveita. Tudo promovido pelo Procon Vitória. Minha gente, é sempre um prazer estar com vocês. Um beijo, bom final de semana, até sábado que vem. Um beijo, bom final de semana, até sábado que vem, em movimento. Oferecimento Médicenior. Estrutura completa e atendimento especializado com tabelas promocionais por tempo limitado. É o boneco!